A BATALHA DRAGON BALL Z ÉPICA E SEM PRECEDENTES Está indo agora em sua direção! Um novo modo de jogo Dragon Ball Z está aqui! Poderosos Modos Multiplayers! Poderosos Guerreiros! Poderosos Rivais! Dragon Ball Z Battle of Sea! Atravesse a história lutando com seus amigos! Mergulhe no mundo de Dragon Ball Z! Veja o que faz Dragon Ball Z tão incrível! A história dos Guerreiros Z se desenrola na forma de intensas missões! Viva batalhas ferozes em primeira mão! Se junte com até 4 jogadores a qualquer momento do jogo! Aumente os níveis de seus parceiros para executar movimentos ainda mais poderosos! Conecte-se com jogadores de todo mundo para desfrutar de vários modos cooperativos de jogo! Experimente uma variedade de modos Multiplayer! Junte forças para derrotar chefes gigantes! Forme um time de 4 jogadores para uma batalha em time! Ou se torne inimigo de todo mundo! Seja o último a ficar de pé em uma batalha todos contra todos de até 8 jogadores! Além disso, um monte de outras missões estão disponíveis online! São muitas formas de jogar! De 1 até 8 jogadores! Tire vantagem dos 4 tipos de batalha! Use a força dos Guerreiros para virar as probabilidades a seu favor! Aumente a coordenação de sua equipe para aumentar a barra da energia! O ataque extremo se carrega em tempo real com o poder do mundo! Missões de um jogador! Missões cooperativas! Em frente a cada desafio! Sozinho ou com amigos! O que? Use os pontos ou cartas que você ganha para customizar seus jogadores da forma que quiser! O que é isso? Assuma todo aquele poder esmagadoramente destruidor! Estou ficando emocionado? Eu quero que você liga com o Saiyan Pride! Precisa para um bom batalha! Nesse novo campo de batalha, começa agora uma Super Batalha Legendária! Eu não tenho escolha! Eu preciso ganhar isso! Esse é o final! É fácil! Isso é fácil! Seja comigo! Dragon Ball Z Battle of Z! Disponível em 28 de janeiro de 2014! Edição de lançamento inclui um código de download bônus da roupa do Naruto para o Goku! Teste várias missões, incluindo missões online no demo gratuito disponível! Leve seus dados guardados no demo para o jogo completo! É sua vez agora de lutar!